Cara, você tocou no assunto. Eu vou antecipar isso, cara. Eu ia deixar mais para o final, mas eu quero falar. Na minha humilde opinião, eu acredito que você deve ter votado no segundo turno da mesma pessoa do que eu. Eu acredito, né? E eu acho que essa pessoa não tem mais chance para vir como presidente da República. Eu acredito que ele ganha senador ali, ele pode ganhar, deputado federal, mas presidente, eu acredito que ele não tem mais força para vir como presidente da República. E, na minha opinião, Felipe Brito falando, mas eu vou deixar o Paulo, vou dar duas opções para você. Quem eu vejo hoje? Zema e Tarciso. O que você acha desses nomes para 2026? Eu gosto muito dos dois nomes. Acho que seriam dois caras muito qualificados, competentes. E aí eu separo em duas coisas. Um, eleição e outro, mandato. E eu acho que os dois são bons nas duas coisas. Tanto numa eleição, quanto para cumprir um cargo de presidente. Mas eu acho, a minha aposta, e eu não estou falando isso por preferência partidária, não, mas sim por uma questão simples. Um já foi reeleito e está indo para o segundo mandato, e o outro está no começo do seu primeiro mandato, que o candidato natural, nesse caso, seria o Zema. São Paulo é o maior estado do Brasil, São Paulo é o maior orçamento depois do orçamento da União. Eu não vejo o Tarciso fazendo, abrindo mão de uma eleição quase certa para concorrer para a presidência, ainda mais tendo o Zema ali. Faz muito mais sentido, na minha opinião, ele apoiar o Zema, apoiar, inclusive, eleitoralmente, como candidato do maior estado do Brasil. E eu falo o maior estado, tanto em questões de dinheiro, mas também em questões de população. São Paulo é muito grande. Então, é importante que a gente tenha uma leitura, não só do quadro, da pessoa em si, que alguém pode falar eu gosto mais do Tarciso do que do Zema. Pode gostar, mas o momento é que o Zema vai para uma... Está encerrando, estaria encerrando o segundo mandato. Tarciso teria chance de ir para o segundo mandato. Não, o que você falou do Zema é total, né? E teve 70% de aprovação, né, em Minas? Foi 70% no segundo? Foi por aí, acho que foi isso. E engraçado, e como que eu vejo o Zema nessa história toda que eu acho bem interessante? O Zema, todo mundo sabe, é de direita, né? só que e em Minas Gerais o Lula ganhou. Então, você tem a noção, o Zema teve 70% no Estado que a esquerda venceu para presidente. Então, assim, é um cara que flutua muito bem tanto na direita quanto na esquerda. Nunca teve um apoio claro assim a Jair Bolsonaro também. venceu e e a a a